Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo meu amigo reparador, que bom ter você aqui no nosso canal TV Reparação Automotiva. Você chegou agora? Então não esquece, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades e dá seu like, deixa seu comentário. Hoje eu estou aqui no Centro Automotivo Hightech na Lapa com o Roberto Montibera. Roberto, bem-vindo ao canal TV Reparação Automotiva. Muito obrigado, Edson, é um prazer fazer matéria para vocês, estamos aí à disposição para ajudá-lo. É isso aí, hoje, Roberto, nós vamos então mostrar o perfil técnico de um dos mais recentes lançamentos da General Motors do Brasil, o Chevrolet Trecker, que tem motor 1.0 turbo. Vamos conhecer então? Bom, Roberto, esse motor 1.0 turbo, 3 cilindros, 12 válvulas, potência dele 116 cavalos, tanto com gasolina como com etanol, o torque de 16,3 kg com gasolina e 16,8 kg com etanol. E é um motor que também tem o sistema start-stop. Correto. Na sua opinião, o que o reparador precisa ficar atento, o que ele precisa tomar cuidado, quando tiver aí um motor 3 cilindros Chevrolet, porque além do Trecker, ele também é utilizado, por exemplo, no novo Onix. Esse motor 1.0 também é utilizado no novo Onix, no Onix Plus. Então, o sistema de reparabilidade dele é igual para todos os modelos. Correto. Então, o que ele vai precisar aí? Ter cuidado, se vai ter necessidade de alguma ferramenta especial na hora de fazer um reparo, fazer uma manutenção nesse motor. Conta, Presente. Bom, eu sempre dou atenção. Como é um carro com correia dentada, banhada a óleo, necessariamente tem que ter um ferramental adequado, de preferência de marcas boas. ferramental correto, para você montar o sincronismo perfeitamente. Porque um dente fora vai te dar uma dor de cabeça, depois para descobrir a causa é difícil. Então, sempre trabalhar com ferramentas boas e adequadas para o sincronismo de correia. E antes de chegar, por exemplo, na troca da correia dentada, ele tem que ficar atento, por exemplo, centrar o carro para trocar o óleo na oficina dele. Aqui na tampa, a gente vê que já tem a especificação correta, não só a especificação do óleo, mas também a marca. Sim, isso que eu sempre falo para os clientes. Atende, principalmente, o carro que tem a correia banhada em óleo, usar o óleo que o fabricante recomenda. Correto. Para não alterar o prazo de troca da correia. E também não comprometer. Com certeza. Você pode deteriorar o material da correia usando um óleo não especificado. Diferente de outros motores 1.0 que a gente tem no mercado, que tem injeção direta, esse aqui não tem injeção direta. Então, estou notando aqui, por exemplo, a flauta que dá acesso aos bicos. Muito simples se tiver que fazer uma manutenção nesse sistema. Sim, bem simples mesmo. Diferentemente dos outros carros de hoje, é fácil acesso. Você tem que montar um monte de coisa ali, não, né? E uma diferença, a maioria dos carros, injeção direta, sim, é flauta metálica, né? Correto. Esse aqui, por ser injeção indireta, convencional, ainda é flauta metálica. Não poderia ser uma flauta plástica, né? Mas optaram por um material de melhor qualidade. Com certeza. E abaixo nós temos o coletor também, se tiver que fazer alguma manutenção ali, está muito fácil. Tem, tem bastante espaço para você colocar a chave e retirá-la. Outro detalhe também que é comum nos motores 3 cilindros é o coxin. Geralmente ele é maior do que o coxin de um motor de 4 cilindros. O coxin maior é utilizado exatamente para ajudar no balanço do motor. Sim, sim. E aqui, esse coxin, tem necessidade de verificação, manutenção, pela forma da construção dele, pelo que você está percebendo? Não, não pela forma da construção, mas sim pelo desgaste. Em média, 80 mil, depende de onde a pessoa utiliza o veículo, muita trepidação, o coxin tende a arriar mais fácil. Mas sempre recomendável, cada 20, 30 mil, damos uma conferida, ver se o coxin não arriou, não cedeu, né? E causa vibração. O motor 3 cilindros já tende a vibrar um pouco. E o coxin danificado, a vibração aumenta. E também não tem necessidade de ferramenta especial para alguma construção aí. Não, não. Para trocar o coxin aqui do motor, não. Correto. É um sistema de arrefecimento também, muito bem identificado, né? Sim. E aqui acho que vale aquele recado, né? Sempre verificar qual é o aditivo recomendado pelo fabricante, se precisa ser a proporção de água desmineralizada. Desmineralizada no aditivo, ou se é o aditivo sozinho, não é verdade? Sim. Ou comprar um pronto para uso, né? O pronto para uso. Mas de preferência do especificado pelo fabricante. Especificado pelo fabricante, porque inclusive o sistema de arrefecimento atua também no turbo. Sim, sim. No turbo, não só o líquido do sistema de arrefecimento, mas também o óleo do motor atua no turbo. Então você tem que manter realmente aquilo que é arrefecimento. Sim, qualidade, né? Qualidade. Depois estou vendo aqui o alternador, também muito fácil, né? É fácil acesso. Aham. Tem bastante espaço para manuseá-lo. Porque na realidade, o que aconteceu? Pelo fato de ser um motor de três cilindros, ele diminuiu de tamanho, mas o cofre do motor... É grande. Continuou mesmo. É grande e tem bastante área aqui na frente do radiador, tem uma área boa para trabalhar. Correto. Então aqui também, e se tiver que trocar a correia do alternador... Da Poli-V. Da Poli-V, também não teria maiores problemas, está tudo facinho ali, né? Tranquilo, bastante espaço mesmo. Tá bom. Agora, indo ali para o lado da bateria... Também tem bastante acesso, bastante espaço para trabalho. Ali, onde tem aquele polo vermelho ali, né? Que está identificando o polo vermelho, você levantando tem, inclusive, o espaço para... Se você tiver que colocar algum acessório, você pode conectar... Eu percebi que o engate do positivo é um engate rápido para abrir e fechar o polo. É prático. E trocar as lâmpadas? O acesso é bom, tem bastante acesso aqui. Diferente dos carros modernos de hoje, cada vez está mais difícil, esse aqui tem bastante espaço. Agora, um detalhe sobre eletrônica embarcada. Essa daqui é a versão Premier. Sim. Então, tem aquele monte de sensor, o sensor de estacionamento, tem aquele sistema que identifica a distância do carro que vai para frente. Numa determinada velocidade de 50 km por hora, por exemplo, ele pode até parar o carro com frenagem automática. Todos esses sistemas, da parte de eletrônica embarcada, você também tem como verificar com o equipamento específico. Sim. Tudo com o scanner. Ou seja, é necessária a atualização. A atualização do scanner é constante. Exato. Nessa parte de motor, alguma coisa que te chamou a atenção, que vale a pena dar uma dica para o nosso amigo reparador? É, o que eu falo aqui tem bastante espaço para a pessoa trabalhar, né? Correto. Diferentemente, porque todos os sensores estão praticamente à mão, fáceis de visualizar, fáceis de testar. A sonda, que geralmente é difícil, está em um lugar fácil. O sensor MAP, o sensor MAP, está tudo em lugares fáceis para a pessoa fazer o diagnóstico. Exato. E também, né, podemos chamar a atenção para o reservatório do fluido de freio, bem identificado, em cima, DOT 4. Se você tiver necessidade de fazer alguma manutenção, alguma coisa, está facinho ali. Está fácil, bem fácil. Até o módulo, você vê que o módulo ali está bem, bastante espaço para você manuseá-lo, né? O que dá, talvez, um pouquinho mais de trabalho se você tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, no sistema de ABS, que a bomba está atrás ali daquele porta-fogo. Então, você teria que retirar. Retirar aquela chapa, né, defletora de calor, para ter acesso. Mas também não é tão difícil, não. Ou seja, então, motor, realmente é um motor 1.0, 3 cilindros, que aumentou potência, ganhou em tecnologia, mas continua na linha dos motores da Chevrolet, da General Motors, com simples manutenção. Sim, sim. Muito bem. Então, agora que a gente já conheceu a parte de motorização, vamos levantar o Chevrolet Trekker Premier, que foi cedido gentilmente pelo General Motors, para que a gente mostre essa matéria para você, e conhecer o undercar dele, como é que está por baixo, acesso a filtro de óleo, suspensão, amortecedor, disco, pastilha, vamos conhecer tudo isso. Depois de levantar o Chevrolet Trekker Premier com o motor 1.0, vamos contar para você, então, segundo a opinião do Roberto, como é que está o acesso, as facilidades, as dificuldades que a gente encontra embaixo aqui dessa parte do motor. Começando na troca do filtro e do óleo, muita dificuldade, Roberto. Não, esse até é bem simples, né? Um lugar bem fácil de acesso, tranquilo, um filtro comum. Filtro convencional, né? Não é o filtro do tipo ecológico. E aí te chamou a atenção também outros detalhes aqui, né? Como, por exemplo, trocador de calor. Sim, trocador de calor ali perto do motor de partida. Também está fácil o acesso. Motor de partida também? Sim, um pouquinho apertado, mas acho que é tranquilo para tirar. Compressor também? Compressor de ar-condicionado é muito fácil. Muito simples. Então é só tirar essa capa aqui. Aí temos um outro coxinho aqui, o coxinho inferior. Sim, tranquilo para tirar. Só basta tirar junto com o suporte dele, que está fixado no câmbio, sai completo também, tranquilo. E depois, então, aqui, acesso ao radiador, as mangueiras, essa coisa toda. Aqui já é um pouco mais apertado. Tem que já tirar bastante coisa do caminho, porque você vê que a hélice é bem grande, né? Sim. E tem a ver também com o sistema turbo, né? Você precisa de um sistema de arrefecimento mais parruco, né? Ah, sim. Porque você não está refrigerando só o motor, você tem que refrigerar o tudo. Um outro detalhe deste carro é que ele tem um start-stop. Tá. Em carros com start-stop, quais são os cuidados que você tem que ter na hora de fazer um diagnóstico ou fazer uma manutenção? Ah, eu sempre falo que a pessoa tem que estar sempre atenta, principalmente, à bateria, né? Uma bateria que fica muito desgastada, muito velha, vai afetar em tudo isso. Afeta não só o start-stop, afeta em tudo, né? Correto. Toda a parte eletrônica do veículo. Então, sempre... Tem mais pouca, né? Não. Bateria de boa qualidade e, de preferência, a mesma que coloca na nova original. A amperagem, tudo certinho. Porque isso aí... Ah, eu vou comprar uma que é um pouquinho mais fraca. Não, coloque. Coloque a correta que a fábrica determina. Que é um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais barata, mas... Não, não faça isso. Afeta todo um contexto, né? De câmbio, motor, tudo. Toda eletrônica. Mais alguma coisa nessa parte de baixo do motor que te chamou a atenção, Roberto? Ah, vi, fiquei tranquilo aqui o sensor de rotação. Fácil pra você mexer, né? Você tem ali, logo acima, a válvula termostática também fácil. Em detrimento de alguns carros aí que é bem complicado tirar. Essa aqui é bem simples. Tudo bem tranquilo pra você trabalhar. Eu vou passar pra parte de suspensão. O carro tem suspensão independente na dianteira, suspensão do tipo Mac Pearson. Você já notou aqui uma dificuldade na bandeja, né, Roberto? É, o que eu reparei aqui é que o parafuso que fixa a parte dianteira da bandeja é um parafuso que fica dentro da longarina. Ele embutido dentro da longarina. Então tem que ter muito cuidado na hora de colocar, de fazer pegar o guia, né, bonitinho, pra não danificar a rosca. O acesso seria por aqui, né? Porque normalmente é faceado com o quadro. Você coloca... Esse aqui não, tá embutido dentro da longarina. Então muito cuidado. O acesso seria por aqui. Sim, tem que tirar essa capa aqui pra você ter acesso ao parafuso. Vai ficar embutido aqui dentro. Correto. Aí depois, vindo aqui pra essa outra parte da bandeja, interessante que nós temos o pivô aqui, ele tá separado? O pivô é separado, mas ele é cravado. Mas é cravado. Sim, cravado. Então o recomendado é trocar a peça inteira. Sim. Vamos falar na parte de preços. Às vezes, você vai comprar só o pivô, às vezes o preço da bandeja não compensa. Entendeu? Tem peças que às vezes é melhor você comprar uma peça completa do que comprar só um item, que fica mais caro. Um exemplo. A bucha da bandeja, com o tempo, aonde está lá da bucha, ela laceia. A bandeja laceia. Então você vai colocar outra bucha de marca boa também, ela não fixa mais. Ela fica escapando, saindo. Entendi. Aí há necessidade de trocar a bandeja completa. Aí passando então ainda pra essa parte de suspensão, a parte de amortecedor e mola. Fácil, tranquilo. Também não tem necessidade nenhuma de ferramenta especial. Nada, nada. É tudo aquilo que a oficina está acostumada. Sim, tudo ferramentas comuns. Aí passamos aqui então, né, pras coifas, né? Sim. Também estamos com faixa acerta. Fácil, fácil. Que aí você mexe aqui bastante espaço. Tranquilo, sem maiores coisas. Bieleta também fácil, bastante espaço pra soltar. E seguindo a tendência dos carros modernos, bieleta de plástico. Sim. Que ajuda inclusive a diminuir o peso do carro e consequentemente ajuda, por incrível que possa parecer uma peça desse tamanho, mas ajuda a economizar combustível. Aí, sistema de freio, também convencional, né? Aquilo que está acostumado na oficina. Nada de diferente, nada de especial. Disco, pastilha. Nada. Tudo tranquilo. Esse carro, no caso, ele tem o leitor da calibragem do pneu. Tá. Essa leitura é feita pelo bico. Sim. E aí, lógico, né? Você vai ter que tomar cuidado na hora de fazer alguma manutenção no pneu com esse bico pra não danificar e danificar. Com certeza. Aí tem que trocar e... Depois tem que configurar, dependendo do que você for fazer, às vezes tem que configurar. Na casa de uma troca, configurar o bico, apresentar pro veículo que você trocou o bico. Aliás, já que você está falando nisso, nós temos no canal TV Reparação Automotiva um vídeo que mostra exatamente qual é o sistema que você tem que fazer na troca desse bico. É só procurar no nosso canal que você vai entender lá direitinho como é que funciona a parte técnica disso. Depois, então, ainda aqui nessa parte do undercar, nós temos mais alguma coisa que te chamou a atenção? Aqui, ó. Aqui dá pra ver direitinho, dá pra ver direitinho como é que você acessa a... O parafuso da bandeira. Exatamente. Tá aqui, ó. Fica bem embutido mesmo. Né? Mangueira, sai cá. Até retornando um pouquinho, que a gente estava falando de radiador, hoje, 90% dos carros mais novos, quando você for trocar o radiador, é necessário arrancar o para-chope. Certo. Porque o radiador está preso no intercur, está preso no radiador do ar-condicionado, então tudo isso aí vai dificultando. Se dá mais trabalho. Então, se retirar o para-choque, o acesso é muito mais fácil. Tá certo. Facilita bastante o trabalho. Tá bom. Então, agora vamos conhecer a parte de trás da suspensão do Chevrolet Prec, também sistema de freio traseiro, como é que está a mola, o amortecedor, para você entender legal qual é a questão da reparabilidade. do Chevrolet Tracker Premier com o motor 1.0. Pegamos aqui para a parte traseira do Chevrolet Tracker Premier 1.0, para mostrar aqui o que você tem acesso para a reparação, para a reparabilidade. Começando aqui pelo filtro do combustível. O filtro do combustível também está facinho, né, Roberto? Sim, sim. Um local fácil, bastante espaço para você manuseá-lo. O fato de ele estar colocado na posição vertical influencia alguma coisa na hora de fazer a troca? É só o engate superior que é um pouco mais complicado, né? Você não consegue visualizar. Às vezes tem que ser o tato, né? Certo. Mas, não. E aqui do lado nós temos o canister. Correto. Também não dá, não tem dificuldade. Bom, sistema de suspensão traseiro com eixo rígido. Alguma manutenção a ser feita em eixo rígido? Difícil. A não ser que eu tiver um problema no próprio eixo de rachar, de trincar. Caso contrário, é muito difícil. Ou uma batida numa guia, né, num buraco, um torque em pênis. Caso contrário, eu... E aí você troca o eixo inteiro? Não tem. Ah, sim. Você tem que trocar o eixo completo, né? Aí depois passando para a parte de molas e amortecedores. Aqui é tranquilo. O amortecedor você troca por baixo. Não precisa necessariamente abrir a parte de cima com a maioria dos carros. Troca tudo por baixo. Mola simples, fácil também. Mexer. Separada do amortecedor. Sim, muito tranquilo. E aí também a gente tem acesso ao sistema de freio traseiro, que é a tambor. Sim. Também, sem segredo. Tudo o ferramento do dia a dia. A única coisa que você vai ter que se preocupar é no caso de trocar uma correia dentada. Ah, sim. Que aí sim você precisa. Com certeza, com certeza. Tá bom. Então tá bom. Então são esses detalhes aqui que a gente tinha para mostrar para você. A parte de undercar do X-Eletracker, nessa parte traseira. Mais alguma coisa que te chama a atenção? É, aqui é muito simples. Parece até um carrinho bem popular mesmo, né? De tão fácil é a manutenção dele. Até para nós é muito bom, né? Digamos assim. Nós reparadores estamos sempre com dificuldade. Cada vez mais apertado, mais exprimido. Isso aqui me surpreendeu, realmente. É só atento sempre. Porque eu falei no começo, né? Ter um bom scanner e atualizado. E ter o conhecimento para fazer o reparo. Correto. Hoje em dia tem que correr atrás de informação, na reparação mesmo, os vídeos, né? Tá acompanhando e tá sempre atualizado. Muito bem. Tá certo, então. São os detalhes aqui que mostramos para você do Chevrolet Tracker. É isso, então, meu amigo reparador. Mostramos para você as condições de reparabilidade do Chevrolet Tracker 1.0, versão Premier, com motor turbo. Roberto, mais algum detalhe que você avisa para o nosso amigo reparador sobre as condições de reparabilidade desse carro? Só que aqui eu achei bem fácil, bastante acesso ao trabalho, né? Tranquilo. Não vi nada de ferramenta específica, especial, nada. A não ser ferramenta de sincronismo, né? Isso aí, toco na tecla C. Que a gente comentou várias vezes durante o vídeo, né? Então, fique atento a isso. No caso do motor 1.0 turbo da Chevrolet, você tem que ficar atento que é uma correia embebida em óleo e você vai precisar de uma ferramenta de sincronismo no caso de uma substituição. Com certeza. E lembrando que esse motor 1.0 serve não só para o Chevrolet Tracker, mas também para o Onix e Onix Plus, que foram lançados aí recentemente no mercado nacional. Roberto, muito obrigado pelo carinho que você tem com a revista Reparação Automotiva, com o canal TV Reparação Automotiva, com o nosso amigo reparador que acompanha o nosso trabalho. Muito obrigado por participar com a gente. Obrigado a vocês pela oportunidade que nos deram. Então, esse é Roberto Montebeller, aqui do Centro Automotivo High Tech, que está na Lapa. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser conversar com o Roberto, pode entrar em contato com a gente. Bom, vai aparecer aqui os contatos dele, né? Vai aparecer aqui os contatos dele e você também pode entrar em contato. E com a gente também da revista Reparação Automotiva. Você que chegou agora no nosso canal, não vai se esquecer de se inscrever no canal, dá o seu like que a gente gosta bastante e clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima!